Olá meus amigos, hoje pra vocês o lançamento que há mais de ano os brasileiros estão esperando. Tô falando do poderoso Putumujú, um whisky que já no seu lançamento ganha essas 4 belas medalhas. Foi lançado no mercado francês, na sequência no mercado coreano e agora está no mercado brasileiro. Whisky revolucionário que ganhou o título de ouro líquido na Bíblia do Whisky de Jim Murray, Bíblia Internacional. A gente trouxe pro Brasil essa honraria pra vocês e agora tá na hora de conhecer um pouquinho mais sobre esse espetáculo de whisky. E saber também quando é que ele vai estar disponível pra vocês poderem colocar as garras em cima dessa arara. Vem comigo! Meus amigos, uma felicidade enorme de fazer esse vídeo pra vocês, fazer a avaliação sensorial do Putumujú pra vocês. E também ajudar vocês a entender um pouquinho sobre o whisky, sobre as características especiais, o porquê ele se chama Putumujú. Que história é essa de nós termos usado barris que foram feitos a partir de uma árvore típica da Mata Atlântica. E o que que isso gerou pra esse whisky pra ele ser tão premiado, tão desejado, tão reconhecido a nível mundial. Isso tudo é agora que vocês vão saber. Antes de começar eu tenho que deixar aquele recado básico. Pessoal, live do lançamento quarta-feira dia 15 às 20 horas aqui no canal. Você só vai conseguir comprar este whisky durante a live. E vocês lembram muito bem que durante a live do Caburé, quando o site da Lamas funcionou, né? Porque deu crash, teve muito movimento. Fiquem tranquilos, estamos trabalhando para que isso não aconteça mais. Da pior forma da história ele aprendeu, fiquem sossegados, tá? Mas vocês lembram que quando funcionou o site em 47 minutos, acabou o Caburé. Caburé, com o Punto Mujú, não será muito diferente. Até porque é o seguinte, se o Caburé é um whisky que ganhou medalha de ouro, etc. Esse aqui também ganhou. Se o Caburé é um whisky super desejado e bacana e único, este também é desejado e único. Mas tem uma diferença. Este whisky aqui, ele tem um toque de nobreza extra em cima do Caburé. E além desse toque de nobreza extra, que eu vou contar para vocês, esse whisky é o divisor de águas. Pessoal, enquanto eu sirvo um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o whisky, a produção e o que ele tem de especial. E o porquê que ele foi tão premiado como vocês veem nessas medalhas aqui. Gente, primeiro fato, como eu falei já em alguns momentos, como eu falei anteriormente. Ele é um whisky que foi maturado nesta madeira especial, nesse barril de araribá. Araribá, em tupi-guarani, significa árvore da arara. E é por isso que o mascote desse whisky é essa arara enorme, linda, bonita, que deixa essa garrafa, esse rótulo, tão espetacular. A árvore da arara, araribá, ela não tem um formato semelhante a uma cerejeira. Mas as nuances que ela passa para o whisky é semelhante àquilo que faria se você pegasse uma árvore de cerejeira e criasse um barril a partir dela. Esse whisky, então, automaticamente vai ter pesadas notas de cerejas, morangos, cauda de cereja, cauda de morango, cauda de fruta vermelha, caudas, inclusive, de amoras e também fruta preta. E isso não vem do sherry como a gente está acostumado no mundo whisky. E essas notas vêm, então, dos barris de putumujú, ou então araribá, como eu estava explicando até agora. Pessoal, um whisky single malt com 43% de ouro alcoólico. Por que não tem 46, gente? Porque com 46 ele ficaria muito picante. A madeira de araribá traz muito tannino e deixa o whisky bem picante. Antes mesmo da avaliação sensorial, que eu coloquei no copo e ele já está cheirando no ambiente, eu falo para vocês o seguinte, essa madeira é uma coisa louca e única. Não só porque traz essas notas de geléia e compotas de frutos vermelhos, mas também porque traz um quesinho de resina. É como se fosse uma resina. Quem conhece um pé de pessegueiro sabe que o pessegueiro solta uma resina. Essa resina tem um cheiro e também tem um gosto, se você colocar ela na boca. É como se você pegasse essa resina e fundisse ela em notas de cerejas. Olha que loucura. Fundisse essa resina em notas de calda de morango. Realmente, uma calda que pega um morango, joga um açúcar e faz uma calda com ele, não um morango fruta. E fundisse ela em notas de uma tâmara. Que é uma coisa mais nobre que tâmara. É isso, gente. Pessoal, uma garrafa de 750 ml, uma garrafa que o rótulo é excepcional. Vocês, na hora de colocarem a mão, o vídeo não mostra com fidelidade a beleza desse rótulo. Definitivamente não mostra, gente. Por quê? Primeiro que essa arara é em alto relevo. É linda que dá raiva. Segundo fato, todo o rótulo, ele tem então um aplique metalizado em azul. E as pelas da arara, conforme você vai mexendo a garrafa, vão ficando cromado em azul. Parecendo muito com o bicho real. É lindo demais da conta. Um uísque que foi maturado primariamente em barrizes bourbon e finalizado em barris de puto muju. Um uísque que deixou até mesmo Jim Murray, escritor da bíblia do uísque de boca aberta. Tanto é que quando ele bebeu o uísque, ele falou o seguinte. Pensei eu que eu já tinha bebido de tudo. Até que um dia chega a Lamas com esse tal de puto muju e reescreve a história. Quer dizer, muda aquilo que ele pensou que não tinha mais o que ser reinventado. O uísque que é uma série limitadíssima. Foram feitas apenas duas mil garrafas e acabou. Dessas duas mil garrafas, 150 garrafas serão reservadas. Então só vai ficar 1.850 garrafas à disposição comercialmente para vocês na quarta-feira, dia 15. 150 garrafas serão reservadas para uma espécie de segunda chance. Quem não conseguir comprar o uísque no lançamento, na live, naquele momento, vai poder entrar numa lista de espera. Onde nessa lista de espera, o pessoal deu o nome, vocês no site da destilaria, após terminar a venda dele, vão poder dar o nome. E vai ser sorteado para essas pessoas que deram o nome a possibilidade de comprar. Foi uma espécie de segunda chance só para a gente também criar um pouquinho de dinamismo junto com vocês. Mas também tentar de forma aleatória beneficiar alguém que queira muito e não tenha conseguido. Um uísque que vai ter uma limitação de garrafas por CPF. A limitação não é tão grande, mas vai evitar algumas pessoas que compram muitos uísques para depois revender. Visto que o valor dele, eu só vou revelar durante a live, mas o valor dele vai ser muito barato, assim como aconteceu com o caburé. Não vai ser tão barato quanto o caburé, mas ele vai ser muito barato frente àquilo que ele vale efetivamente. Então, para a gente tentar gular um pouquinho o pessoal que está comprando para revender, ganhando ágio, vendendo por mil reais depois do mercado livre, nós vamos limitar a seis garrafas por pessoa. Por que seis garrafas? Porque seis garrafas dá uma caixa. E seria complicado, por exemplo, limitar a três garrafas, por exemplo, por CPF, visto que muitas pessoas realmente compram para elas. E estatisticamente, a gente tem as estatísticas, são poucas as pessoas que levam uma paulada de garrafa e acabam, então, complicando o mercado. Aqueles caras que estavam comprando 50, 70, 80 garrafas, eles não vão conseguir fazer isso. Dessa forma, fazendo com que mais pessoas tenham acesso. Porém, eu tenho que lembrar vocês de um fato bem importante, gente. Quando a gente lançou o Caburé, ele vendeu tudo em 47 minutos, o canal estava com 140 mil inscritos. Agora nós estamos chegando a 190 mil inscritos. Eu falo o seguinte, não percam o tempo, porque quem perdeu o tempo com o Caburé acabou tendo que entrar numa lista, acabou tendo que comprar com ágio por mais de 500 reais lá no mercado livre, e ainda de terceiros que vai saber o que aconteceu. Então, acontece. Não percam o tempo, fiquem espertos, fiquem espertos com a live, porque é fundamental para você ter acesso a este monstro, que já é item de coleção. Ok? Pessoal, avaliação sensorial do Putumujú, um uísque cuja madeira araribá nos foi indicado por uma pessoa muito especial, que é a Cecílis. Cecílis, obrigado. Nós estamos testando vários tipos de barris, de várias madeiras nativas brasileiras, que são permitidas por lei, serem usadas para fazer maturação de bebidas. E no meio da nossa andança, a Cecílis, que é a louca da cachaça, tem um canal no YouTube, inclusive, chamado Louca da Cachaça, vale a pena conferir, ela é muito gente boa, ela é do mundo da cachaça, obviamente. Ela nos indicou, gente, pega essa madeira da araribá, que ela é uma loucura. Araribá é sucesso garantido. E ela acabou dando um mega de um atalho na nossa pesquisa, nos apresentando a madeira, a gente foi lá, fez a compra e tal, e a gente descobriu que é realmente fora da cor. Outro fato importante, gente, esse barril é tão raro que a gente não garante uma sequência desse uísque. Motivo? Até vou tentar colocar uma imagem do WhatsApp aqui, de eu conversando com o dono da desfilaria Lamas, onde ele relata, a gente não está conseguindo legalizar. E se não for legalizado, nós não trabalhamos. Se não for certo, se não tiver a origem decente, nós não trabalharemos. Então isso é um fato, também bem importante a ser mencionado para vocês. Está muito difícil de conseguir o barril da araribá, e nós só fazemos a coisa extremamente certa. Meia boca aqui não existe, tá bom? A avaliação para vocês, Tutu Muju, monstro, 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 monstro. 94 pontos na Bíblia. Ah, prêmios para vocês, tá, gente? Seguinte, além de a gente entrar na categoria de ouro líquido da Bíblia, já no lançamento, nós participamos do concurso USA Spiritist Rating, e ganhamos medalha de prata. Além disso, nós também participamos de um concurso de bartenders, ganhamos mais uma medalha, e também ganhamos uma outra medalha, como melhor uísque do Brasil. Tchê, essa medalha melhor uísque do Brasil, como é que é? Gente, tinha poucos brasileiros competindo, então não conta essa medalha, tá? O que mais conta, e olha que legal, quão honesto que a gente é, tá, gente? O que mais conta, é o que o especialista mundial do uísque, Jim Murray, rasgou seda, falando, cara, ó, o mundo tem que conhecer. Falou exatamente isso. Desfilaria entrou no Hall de Sucesso Mundial, vocês tem que olhar pro cara. Entendeu qual que é o nível? Gente, ocularmente um uísque, que ele é um caramelo bem fechado, puxado ao bronze, então ele é meio avermelhado, tá? Bem fechado, um caramelo puxado ao bronze. Ele escorre na taça de forma extremamente untosa, quer dizer, é untoso o resultado que sai desse barril. Talvez seja assim por causa dessas notas de resina. Provavelmente é um barril que ele tem muita resina na madeira. E por causa disso, acabou deixando o uísque bem untoso. Automaticamente ele vai refletir em boca no uísque pesado, que preenche a tua boca de uma forma bem bacana. Você tem uma noção? Ele formou coroa e travou ali na coroa. Travou, travado. Algumas lágrimas escorreram, mas a coroa não escorreu. Olha o nível que é o uísque. No olfato pra vocês, putumujú. Vamos lá. Pessoal, no olfato, um uísque interessante, diferente, extremamente clara é essa madeira de Araribá, esse barril de Araribá. um uísque, ele estarta a experiência com umas notas de verniz, um pouquinho de própolis, um floral estranho, um floral que lembra umas flores azuis, um floral que lembra umas violetas, um floral diferente, poderoso, e principalmente aquelas notas resinosas. No olfato, ele tem bastante frutos silvestres, como mirtilo, como framboesa. Então ele traz isso no olfato. Só que além de trazer isso no olfato, ele traz uma espécie de compota. Ele trabalha no olfato, primariamente, gente, com um caramelo com toffee, esse própolis, e daí vem essa compota resinosa. Então ele é amadeirado com uma geleia de cereja. Aí você coloca um elemento de resina, um verniz, uma resina por cima. É isso que ele traz. Uma geleia de morango, você coloca uma resina junto. É isso que ele traz. Uma geleia de frutas vermelhas, com um amadeirado pesado em cima e essa então resina. É isso que ele traz. Ele tem, obviamente, abundância de notas de frutas vermelhas e frutas silvestres. Mas chama atenção essa resina, essa compota, junto desse própolis. É louco, gente. Além desse fato, ele é um whisky doce, baixa a percepção de álcool, porém, ele fica melhor quando você espera ele se abrir. Um whisky com 18 anos, para ele se apresentar na sua plenitude, você tem que deixar 18 minutos no copo esperando se abrir. É um whisky que eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa. Ao esperar ele se abrir, ele fica mais interessante, mais domado, mais gentil. Um whisky que já no olfato, você percebe os taninos dessa madeira de araribá, que é interessante. E também no olfato, você tem nuances esses que vão te remeter lá à base do whisky, esses barris ex-burbon. Que é o quê? Esse toffee, esse caramelo. Tchê, e aquela baunilha característica, aquele coco característico do ex-burbon? Não. Ele está escondido por trás dessa camada poderosa do araribá, do putumujú. É interessante, é diferente, é louco, gente. É muito, muito bacana. Frutas vermelhas complexas, amadeirado complexo. Cara, um whisky que dá pra tu ficar aqui namorando por um bom tempo. Surpreendente. Basicamente, fez o Jim Murray ficar falando isso. Olha, me surpreendeu e ponto final. Notas de paladar pra vocês. Putumujú, com um brinde dos brasileiros. Isso aqui não é escocês. Saúde. No paladar, um whisky picante, fruto dos taninos da madeira, não é alcoólico, se fosse alcoólico eu estaria exalando o álcool e fica tudo na boca a sensação picante. Então, isso é um fato interessante. Além disso, aquelas notas amadeiradas com própolis e aquelas geleias de frutos vermelhos vem com tudo, mas também vem umas notinhas suaves, bem sutis de chocolate e fruta preta. Então, uma mora interessante, a ameixa está aqui, mas também vem um pouquinho de frutos secos. Esses frutos secos, eu acho que o mais nobre deles seria uma tâmara. Além da tâmara, você vai perceber, obviamente, um pouquinho de uva passa. Um whisky, que novamente no paladar, segue aquela linha olfativa, então a relação buco-nasal é super bacana, com essas notas amadeiradas, de geleias de frutos vermelhos, geleia de cereja, geleia de morango, tudo fundido por notas que lembram própolis e essa resina que eu falei para vocês, que lembra muito uma resina de pescegueiro. Legal, diferente e louco. Gente, é uma experiência muito única no paladar. Além desse fato, o barril esburbon também se faz presente. E aqui no paladar, você percebe o toffee, gente, é o toffee e o caramelo. Esquece a baunilha e o coco. No paladar, você também pega umas notas florais porque se percebe uma flor de campo, você percebe uma flor que tem mais relacionamento com flores azuis, aquelas nuances de flores azuis, não de flores brancas, não de flores amarelas. Whisky com uma entrega bem legal, uma entrega alta, potente, poderoso, não chega a ser um turfado em Caskey Strand, mas ele está realmente no nível aí de um cherry pesado e poderoso. Só que obviamente que não tem cherry aqui dentro. São outras nuances, outro universo, outra proposta de whisky. Um whisky complexo, whisky com bom peso de boca, um whisky que não queima, porém ele te deixa com o paladar meio picante por causa dos taninos da madeira de puto mojo. Vamos para a finalização agora para vocês, brindos brasileiros. Saúde! Finaliza! Madeirado, geleias deliciosas com própolis e resina, frutos vermelhos, frutos pretos. Uma finalização, ó, continua, não é curta. Ela é média para longa, ela só não consegue ser longo como um turfado, que acaba aqui os olhos da turfa, então, ficam no teu paladar, tu fica exalando muito disso. Mas ele é médio para longo, uma finalização mais do que adequada para esse tipo de whisky. Tchere defumado? Não, não é defumado. Ele é um whisky que tem uma pegada puxada para esse universo de frutas de campo, bosque e fruta vermelha, com um amadeirado poderoso, e essa nota que lembra o própolis, que lembra essa resina que é muito interessante e intrigante, que eu acho que vocês vão adorar. Gente, um whisky que na categoria vale a compra, eu deixo nota máxima, e deixo uma nota máxima, sabe por quê? Porque vocês ainda não fazem ideia o preço dele. Mas eu vou surpreender vocês com o valor do seu whisky, vocês vão ficar pasmos. Eu consegui um preço muito bom, e com certeza é outro whisky que vai acabar aparecendo no Mercado Livre por mais de mil reais para quem conseguir comprar mais uma garrafa. Desejo a vocês sucesso na compra, acompanhe esse canal, live do lançamento na quarta-feira, dia 15, um whisky que reescreveu a história brasileira no mundo do whisky. O primeiro do mundo a ser finalizado em barris de Putumuju ou Araribá. Um whisky belíssimo que com certeza é um excelente item de coleção e também um excelente presente. Se gostou disso tudo, coloque teu like, conta com o compartilhamento do conteúdo e conto com você na live do lançamento na quarta-feira. Grandioso abraço e até o próximo vídeo. Fui.